Salve, salve, amigos da Astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos fazer um sobrevoo sobre a cratera Ocator em séries. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. E um vídeo aí para trazer para vocês uma simulação feita pelo pessoal da Alemanha, o pessoal do DLR, que é a Agência Espacial Alemã, fazendo, eles pegaram as imagens aí da sonda Dawn, que está lá em séries, e eles fizeram uma simulação de um voo sobre a cratera Ocator, ou Ocator, como você quiser falar. Uma simulação muito legal, uma imagem bem legal, e eu vou falar alguns detalhes para vocês dessa imagem. Então, os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Planetária no Centro Aeroespacial Germânico, ou DLR, como ele é conhecido, produziram uma impressionante animação 3D que simula um sobrevoo sobre a cratera Ocator, uma das maiores crateras do planeta anão séries. A cratera Ocator chama muita atenção, ela tem 92 quilômetros de geômetro, é maior que a cratera Tico ou Taico da Lua. As paredes íngremes da Ocator chegou a ter 2 quilômetros de altura, e os misteriosos pontos brilhantes do seu interior têm criado um debate sobre a natureza e a origem desses pontos. O impacto que produziu a cratera Ocator provavelmente criou uma conexão com o extrato inferior, o que pode ter feito que uma mistura de gelo, lama e sal chegasse até a superfície por meio de rachaduras na crosta. Isso quem disse foi o Dr. Ralph Jallman, diretor da equipe que cuida da câmera da sonda Dawn. O sal brilhante localizado na superfície de séries é o resíduo desse processo. O que aconteceu ali foi algo parecido com uma erupção vulcânica, mas nesse caso não envolvia rocha derretida, mas sim um líquido composto de gelo derretido com lama misturada. O vídeo que vocês estão vendo de séries é baseado nas observações feitas do planeta anão a partir da chamada Órbita de Mapeamento de Baixa Altitude, ou LAMO, que a sonda Dawn fez quando ela estava a 375 quilômetros acima da superfície do objeto. Para chegar no resultado final desse vídeo, foram usadas 548 imagens obtidas pela sonda Dawn. As regiões brilhantes possuem agora nomes próprios. A região que chama mais atenção, localizada no coração da cratera Ocator, com pontos brilhantes e um bojo fissurado no seu centro, é chamada de Cerealia Fácula, enquanto que as porções menos refletivas a leste são chamadas de Vinalia Fácula. Nem todas as crateras grandes de Ceres exibem esses depósitos salinos, que foram claramente reconhecidos na Ocator à medida que a sonda Dawn se aproximava do corpo celeste, disseram os pesquisadores da DLR. Assim, é possível que o impacto nesse ponto particular tenha perturbado os materiais que provavelmente não estão presentes em outras grandes crateras. Isso quem completou foi o Dr. Jaunan. Quando chegou na superfície, o gelo derretido imediatamente transicionou para o seu estado gasoso, deixando a lama e o sal na superfície. Esse incidente aconteceu há cerca de 18 milhões de anos atrás, o que, para termos geológicos, é algo muito recente. Outra teoria sugere que o calor gerado durante o impacto fez com que o material crustal derretesse, disparando alterações hidrotermais do material e, então, a formação dos sais. Os resultados detalhados e outras imagens foram apresentadas em 15 de dezembro de 2016 no Congresso da União Geofísica Americana, que aconteceu em São Francisco. Eu trouxe para vocês já um vídeo falando um pouco mais sobre alguns desses resultados, mas aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui especial sobre essa simulação feita pelo pessoal do DLR, que é uma simulação muito interessante mesmo, esse passeio aí sobrevoando a superfície de série, sobrevoando a cratera Ocator. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse vídeo aí fazendo esse sobrevoo sobre a cratera Ocator de séries, séries que não está em nenhuma retrospectiva, eu já adianto para vocês, não está na minha retrospectiva também, mas o ano de 2016 foi muito importante para séries, para a sonda Dawn, porque muitos resultados foram obtidos, foi entendido finalmente o que são os pontos brilhantes e, principalmente, para a sonda Dawn, foi aí cogitada um terceiro alvo no sistema solar, coisas que ainda devem ser aprovadas. Mas foi um ano muito interessante para esse planeta anão, para a sonda e para todo o conhecimento que a gente tem do sistema solar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do ar, que isso ajuda para caramba o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe nos comentários o que vocês quiserem saber, devianti.com.br, patreon.com.br, space2day, sciencevlogs, Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho